Vamos falar dessa operação, a Operação Vicari, que cumpriu mandados de prisão em Mato Grosso do Sul. A operação está tentando desmantelar uma quadrilha, um esquema muito bem organizado de tráfico internauticional de drogas e lavagem de dinheiro. Meu querido Edu Suete, vem! A Polícia Federal do Amapá cumpre nesta quarta-feira 73 mandados de busca e apreensão em nove estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul. As ações fazem parte da Operação Vicari, deflagrada hoje, que também acontece em vários estados brasileiros, inclusive aqui no nosso. As buscas são feitas nas cidades de Campo Grande, Paranhos e Aralmoreira. Cerca de 300 policiais estão nas ruas dos nove estados brasileiros, buscando desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas e esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o grupo utilizava o estado do Amapá como base operacional de suas atividades relacionadas à importação de transportes e drogas que eram distribuídos em diversos pontos do país por meio de aeronaves. As investigações começaram em maio de 2020 e participavam do esquema brasileiros e estrangeiros que atuavam em rota do tráfico internacional de drogas que abrange a América do Sul, principalmente na Colômbia e Venezuela. Através desses dois países, a droga chegava ao Amapá e era distribuída aos outros estados brasileiros. O esquema era complementado com o uso de empresas de fachadas para ocultar o dinheiro obtido com o tráfico. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 51 anos de prisão, além do pagamento de multa.